Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John aqui da Efatá Refrigeração e nesse dia eu quero dar umas dicas pra vocês sobre esse refrigerador Copacabana Frost Free pessoal, eu peguei esse refrigerador porque o cliente falou pra mim que ele não estava gelando a parte de baixo fui lá no estabelecimento do cliente, dei uma olhada lá no refrigerador e constatei o defeito desse refrigerador e nesse vídeo aqui eu quero ensinar quando esse refrigerador Copacabana não está funcionando a parte de baixo as duas peças que pode ser que deu defeito pra esse refrigerador não estar funcionando a parte de baixo mas antes de tudo eu quero te pedir, não vai cansar você rasta esse dedo no like e dá um likeoso pra nós se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que estão precisando dessa informação, dessa ajuda nossa, tá bom? duas coisas que eu quero falar pra vocês quando o refrigerador Frost Free, ele não está funcionando a parte de baixo normalmente é problema de degelo, gente e tem todos os componentes certos aqui na parte do freezer que faz o degelo da geladeira pra não acumular muito gelo no congelador então se ela tiver com muito excesso de gelo aqui atrás, ó aqui atrás, se ela tiver com uma placa de gelo muito grande o ar não vai conseguir descer pra baixo, tá bom? então é o seguinte, vou dar duas dicas aqui pra vocês a respeito desse defeito duas dicas, presta atenção mas a última dica que eu vou dar pra vocês é a mais especial então não troque de vídeo não troque que eu vou te ensinar o segredo de consertar essa geladeira gente, eu sofri eu sofri, eu sou técnico, mas eu sofri tem hora que a gente pega umas buchas aí que Deus me livre aí é o seguinte, essa geladeira aqui ela funciona, ela é bem simples o sistema dela ela é bem simples ela funciona a parte do degelo dela com o que? com o bimetal deixa eu ver se eu tenho um bimetal aqui pra mostrar pra vocês rapidinho pera aí um pouquinho deixa eu ver se eu tenho um bimetal aqui ó, ela funciona aqui com esse bimetal aqui, tá vendo? gente, ó, esse bimetal mas não é desse é tipo parecido esse, mas é a mesma função esse bimetal, ele fica aqui na aqui no evaporador aqui da da geladeira e quando ele atinge uma temperatura com o gelador aqui esse bimetal, ele dá sinal pra placa e fala, placa, ó pode ligar a resistência pra derreter o gelo porque a parte de cima ela tá numa temperatura ideal, entendeu? então se essa peça ela dá problema normalmente vai acumular gelo em todo esse sistema aqui e o ar não vai descer pra baixo então você a primeira coisa que você tem que testar é o bimetal eu vou tá fazendo um vídeo aí ou já tá aí no meu canal um vídeo de como testar o bimetal aí você vai eliminar um dos maiores defeitos que dá nessa geladeira é bimetal, tá gente? esse bimetal aqui, ele dá problema aí é o seguinte o bimetal tá no bom você testando a resistência ela tá esquentando você pode ir na parte de baixo da geladeira a parte de baixo ela vai ter outra peça também se ela não tiver boa ela não vai fazer o degelo correto aqui é o seguinte, ó tá vendo esse essa parte aqui, ó ela tem uma placa aqui dentro é uma placa a placa vem com o sensor de temperatura aqui, ó não sei se você está vendo, ó tem um sensor de temperatura quando dá defeito nessa placa aqui é o seguinte acontece duas coisas o ventilador não liga e nem o motor se a sua continental ela não está ligando o ventilador e nem tá acionando o motor é a placa que tem aqui dentro, ó é essa placa aqui pode substituir ela que vai dar certo, tá bom? não ligou o ventilador nem o motor essa placa só que normalmente quando está com problema na parte de cima de não na parte de baixo de não gelar a parte de não gelar a parte de baixo é problema de de bimetal e placa então vocês já trocam os dois, entendeu? por via das dúvidas e essa daqui é o seguinte essa daqui eu troquei o bimetal e eu troquei a placa mas ela funcionava 3 dias e parava eu falei rapaz, não pode tem alguma coisa de errado nessa geladeira aí eu arrumei para um amigo meu que tem um lanche aqui aí o cara falava John, a geladeira parou de novo eu falei rapaz, mas a parte de de gelo da geladeira só funciona com placa e bimetal por que ela não está fazendo de gelo? tem alguma coisa de errado olhei o duto o duto lá de trás eu olhei certinho o duto presta atenção aqui ele tem um duto tá vendo? esse duto aqui ele desce água não desentupi ele tirei toda a sujeira estava limpinho mas não estava descendo água eu falei não mas as duas peças que eu troquei estava certa gente fui olhar o seguinte quando vocês for desplugar alguma peça alguma peça dentro dessa geladeira aqui tome cuidado gente tome cuidado do lado que você vai plugar se é o lado certo então antes de tudo tire fotos de você arrancar a peça tire fotos certinho para você colocar o lado certo da peça essa geladeira aqui minha gente eu tinha encaixado a resistência mal encaixada então ela não estava sonando a resistência o bimetal mandava sinal para a placa para a placa fazer o degelo só que tipo assim a resistência não estava sonando porque estava com mal contato nessa parte de encaixar a resistência aí eu fui lá tirei dei uma conferida no plug encaixei certinho agora ela está ótima gente fazendo o degelo tudo certinho talvez você está passando com esse problema aí a sua geladeira não está fazendo o degelo você trocou já a placa trocou o bimetal e essa geladeira não está fazendo o degelo dá uma conferida no plug nos plug lá tudo certinho aqui ó está vendo a água aqui ó agora ela começou a fazer o degelo dá uma conferida nos plug porque essa geladeira não tem mais nada para conferir quando não está fazendo o degelo é bimetal resistência e placa tá bom gente compartilha esse vídeo aí estrala o dedo no like e vamos que vamos